Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar lendo um QR Code Eu já deixei baixado aqui pronto, aqui ó, na telinha do meu notebook E eu estou com dúvida se o meu Moto G7 Play tem esse leitor de QR Code ou não Então, a gente vai fazer o teste aqui na prática, beleza pessoal? No caso, é para você estar conseguindo ler os QR Codes pela câmera Então, eu vou clicar aqui na câmera, no ícone da câmera E aí pessoal, eu vou estar tentando focar nela aqui para ver se ela me mostra alguma informação Então, eu vim aqui Deixa eu aproximar mais Pronto pessoal, notem que no meu Moto G7 Play ele já vem com essa tecnologia disponível Então, eu vou ali de novo Eu não apertei Pronto, eu vou clicar aqui no símbolo do QR Code E aqui vai me mostrar a informação que tem nele Esse aqui é um QR Code de teste pessoal Que eu fiz aqui Mas ele pode estar apresentando algum link, alguma imagem Me redirecionando para algum outro lugar, beleza pessoal? Então, eu consigo sim usar Eu posso aqui também estar copiando a informação do QR Code Então, sim, no Moto G7 Play ele tem essa tecnologia embutida na câmera De como você está lendo os QR Codes Então, quando você estiver vendo a televisão E aí aparecer algum produto E aparecer o QR Code Você simplesmente vai ler na câmera Foca certinho E aí você vai estar conseguindo Por exemplo, entrar num Num site da Americanas Que ela mostrar, por exemplo, sei lá Um monitor Ou uma mesa Vai colocar um QR Code E você consegue estar de fácil acesso Está fazendo isso Você consegue também estar Fazendo pagamentos por QR Code Que é bem interessante Então, é uma ferramenta atualmente Que é bem usada E que no seu Moto G7 Play ele já tem Beleza pessoal? Você não precisa baixar outro aplicativo Que ele já vem instalado na câmera dele Então, o vídeo foi esse Essa foi a dica Mostrando que sim O seu Moto G7 Play Ele tem essa tecnologia de QR Code Espero ter ajudado vocês E até o próximo vídeo